Aqui vem o Boom Shakalaka! Curiosidade número 1 Fred Van Vliet bateu o recorde de pontos marcados em um jogo na franquia do Toronto Raptors. No dia 2 de fevereiro, na vitória do Toronto Raptors em cima do Orlando Magic por 123 a 108, Fred Van Vliet terminou a partida com 54 pontos, chutando incríveis 17 de 23 nos arremessos de quadra, 11 de 14 para 3 pontos e foi prefeito nos lances livres 9 de 9. O antigo dono do recorde era o Demar DeRozan e aí vai na tela o top 5. Fred Van Vliet 54, Demar DeRozan 52, que nem eu falei, Terence Ross 51, Vince Carter tem um jogo de 51 pontos e também um de 48, empatado no quinto lugar, com o Charlie Villanueva, que também tem um jogo de 48 pontos com a camisa dos Raptors. Desses 5, quem conseguiu em menos tempo foi o Fred Van Vliet, que conseguiu seus 54 pontos em apenas 37 minutos. Ele também bateu o recorde da história da NBA de mais pontos em um jogo por um jogador não draftado. O recorde anterior era 53 pontos do Moses Malone. Se a gente desconsiderar o Moses Malone, que foi draftado na ABA para então depois ir para a NBA num draft de dispersão, aí o recorde antigo era do Neil Johnston, que fez 50 pontos em um jogo. Um recorde que Van Vliet não bateu foi o de mais cestas de 3 pontos em um jogo por um Raptor. O Van Vliet acertou 11 nesse jogo, mas o Daniel Marshall, na foto que vocês estão vendo, segue sendo recordista com 12. Curiosidade número 2, Kevin Durant começou um jogo no banco de reservas pela primeira vez na carreira. Até o jogo do dia 5 de fevereiro, entre Brooklyn Nets e Toronto Raptors, Kevin Durant já tinha jogado 866 jogos na sua carreira, todos começando como titular. Mas o que aconteceu exatamente para ele começar este jogo do banco de reservas? Não é loucura de Steve Nash, tem uma explicação. No momento do início do jogo, o Kevin Durant estava no protocolo de segurança da NBA devido ao rastreamento de contato com pessoas que poderiam ter tido Covid e ele não estava liberado para jogar. Durante o jogo, porém, ele foi liberado. Então ele entrou em quadra, faltando 4 minutos e 13 para acabar o primeiro quarto. E estranhamente, após anotar 8 pontos em 19 minutos, faltando 9 minutos para acabar o terceiro quarto, chegou o aviso que ele deveria sair do jogo novamente. Curiosidade número 3, LeBron James agora é o jogador com mais turnovers, erros né, na história da NBA. Com os 5 erros cometidos na partida do dia 13 de fevereiro contra o Memphis Grizzlies, LeBron James chegou a 4.526 turnovers. E com isso, ele ultrapassou Kramalon, o antigo líder, que tinha acumulado 4.524 turnovers nas 19 temporadas que jogou na NBA por Utah Jazz e por Los Angeles Lakers. O top 5 dos erros é completado por John Stockton, com 4.244, Kobe Bryant, 4.010 e Jason Keitt, 4.003. Vale lembrar que os turnovers só são computados oficialmente desde a temporada 77 e 78. Então, talvez, alguns jogadores que jogaram antes de 77 e 78 podem ter mais turnovers do que algum desses 5. Por exemplo, Kareem Abdul-Jabbar tem 2.527 turnovers em 12 temporadas onde eles foram computados. Se usarmos a média de erro dele para projetarmos as outras 8 temporadas que estão com números faltando, ele teria um número estimado de 4.194 turnovers, o que lhe daria o quarto lugar do ranking. Mas é só especulação, não tem como saber. Curiosidade número 4, James Harden é apenas o 10. Décimo sétimo jogador com mais sextos de 3 pontos na temporada. E porque isso é relevante, precisamos olhar para as últimas temporadas para comparar. Nas últimas 3 temporadas, o James Harden foi tanto o líder em arremessos de 3 pontos tentados, quanto em arremessos de 3 pontos acertados e também em média de pontos. Hoje, ele é apenas o décimo sexto que mais tenta e o décimo sétimo que mais acerta. E tem mais, seu aproveitamento nas 8 temporadas em Houston sempre ficou entre 35% e 37%. Hoje, no Brooklyn Nets, ele tem aproveitamento de 40,7% nas bolas de 3 pontos. E isso é perfeitamente compreensível, porque lá nos Rockets, o James Harden arremessava muitas bolas, num volume muito alto, muitas jogadas de isolation de 1 contra 1, que são arremessos que têm uma probabilidade menor de cair, né? Agora nos Nets, o time dos Nets depende menos dele, então ele consegue fazer uma seleção melhor desses arremessos. Por isso, pela primeira vez na carreira, ele está chutando acima de 40% para 3 pontos. Curiosidade número 5. Zach Lavin e Kobe White se tornaram a primeira dupla de companheiros com 8 cestas de 3 pontos cada um em um jogo. Incrível, mas nem Stephen Curry e Klay Thompson conseguiram essa. Dia 10 de fevereiro, os Bulls derrotaram os Pelicans por 129 a 116. Zach Lavin tentou 14 bolas de 3 pontos e acertou 9. Kobe White tentou 17 bolas de 3 e acertou 8. Juntos, a dupla chutou 17 de 31 para 3 pontos, um aproveitamento de 54,8%, e contribuíram para a maior marca da linha de 3 pontos da franquia do Chicago Bulls. Foram 25 cestas de 3 pontos para o Chicago Bulls nesse jogo, e com isso, o time superou a marca anterior, que o time tinha conseguido em novembro de 2019. A marca era de 22 cestas de 3 pontos em um jogo contra os Hornets. Curiosidade número 6. Zion Williamson se tornou o jogador que chegou mais rapidamente aos 1.000 pontos na carreira desde Shaquille O'Neal. Ou seja, ele é o recordista contando de 1992 para cá. O Shaq chegou aos 1.000 pontos na carreira na temporada 92-93 no seu 43º jogo. O Zion chegou aos 1.000 pontos no seu 44º jogo. Empatando com o Blake Griffin, que na sua temporada de estreia em 2010-2011, também chegou em 44 jogos, porém, o Zion fica à frente no desempate, porque ele jogou 310 minutos a menos do que o Blake Griffin. Eu que inventei esse desempate. Porém, o recorde de todos os tempos, como se poderia imaginar, é de Will Chamberlain. Na sua temporada de estreia, 59-60, Will chegou a 1.000 pontos em apenas 28 jogos, recorde que dificilmente será batido. Curiosidade número 7. Dos 10 titulares no All-Star Game, LeBron James é o que tem a pior média de pontos. Mas não interpretem isso como um sinal de decadência de LeBron James. LeBron James está com 25,9 pontos por jogo nessa temporada, o que é até melhor do que a temporada passada, onde ele teve 25,3. A questão é que os demais 9 titulares do All-Star Game estão todos tendo uma temporada absurda no número de pontos marcados. Pelo Oeste, conferência de LeBron, Curry está com 29,9, Dontich com 29,1, Jokic com 27, Kawhi com 26,8, além dos 25,9 do LeBron. E pelo Oeste, antiga conferência de LeBron, Bradley Beal lidera com 32,8, ele lidera a NBA inteira, Embiid tem 30,5, Durant tem 29, Yannis 28 e Irving 27,7. Todos esses outros 9 melhores que o LeBron James. Aliás, James Harden, que foi o cestinha nas últimas 3 temporadas, nesse ano é apenas o 16º maior cestinha, com 24,4. Por fim, curiosidade número 8, a última enterrada de Blake Griffin foi em 2019. Acreditem, parece fake news, mas é verdade. Ele mesmo, Blake Griffin, que em 2010 pulou por cima de um carro para vencer o torneio de enterradas, não consegue uma enterrada desde o dia 6 de dezembro de 2019, quando os Pistons venceram os Pacers por 108 a 101. Na tela, a última enterrada de Blake Griffin até esse momento. Desde então, Griffin jogou 27 partidas, não conseguindo enterrar novamente. É claro que falar que ele não enterra desde 2019 parece algo muito mais distante, mas é a realidade. O Blake Griffin se lesionou logo na sequência, depois o Detroit Pistons não foi para a bolha, ele está jogando nessa temporada, já jogou 20 partidas, e até este momento não conseguiu nenhuma enterrada, mas pelo menos vem botando umas bolinhas de 3 pontos, né? Vem se adaptando à NBA moderna, o Blake Griffin. Valeu, então, quem assistiu a mais um vídeo aqui no Buxa Calaca, lembrem-se que temos a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, estamos no meio de fevereiro, temos 10 meses e pouco para tentar conseguir, então quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, se pá, quiçá, chegaremos à marca de 100 mil inscritos, que é o nosso objetivo até o final do ano. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo semana que vem, possivelmente. Estou fazendo por semana que é o que eu estou conseguindo. E aí